Que isso? Que isso? Começou? Começou? Fica longe por quê? Cê tá me... Cê tá me... Tá moço! Pega esse negócio aí! Isso daqui é uma ameaça! Tira isso daqui! Fala aí, pessoal! Tudo certo? Eu sou o Donatello e hoje estamos aqui começando mais um vídeo da nossa série Dragões. Exatamente, galera! Hoje estamos aqui em um episódio no qual a gente vai ter desavenças aqui no servidor. Exatamente, galera! Hoje eu e meu querido amigo Stan, a gente vai falar com um cara que eu acho que vocês já sabem, já lembram dele antigamente, porque, galera, esse cara que é transferidor, o Chris Brown, o Chrisão, o Chris, ele, galera, falou que ia ser caçador de lobisomem. E o Donizinho nada mais, nada menos que é lobisomem. Então, hoje, a gente vai falar com ele pra ver se ele aprendeu lição, pra ver se ele não tá sendo mais caçador e tudo mais, e até mesmo fazer um acordo com ele, né, Stan? Que tipo de acordo, Donizinho? Nem eu mesmo sei. Sei lá, tipo, um acordo de não atacar, né? De paz, de paz. Exatamente, porque eu acho que ele deve estar com rancor da gente, porque a gente matou ele nos episódios, o Stan. Ah, pode ser. Eu acho que ele deve estar todo com raiva. Ô, Donizinho, aí que tá. Se ele for mexer com a gente aqui, ó, tem dois preparados, fica tranquilo. Aí, ó, dragão, filho. Por isso que eu chamei Stan. Stan tá forte, também tá com dragão. E eu também. Olha aqui pro Stan. Não é só você não, moço. Só eu aqui. Pega. Meu Deus! Tô, cuidado, ele vai embora. Essa lagartixa é muito rápido sozinha. Eu tenho que deixar ele sentado, velho. Eu tenho que deixar ele sentado, velho. Calma aí, eu vou soltar o meu aqui. Pronto. Deixa eu ver o seu. Vamos ver se o seu tá grande mesmo. Eu acho melhor eu não soltar aqui, senão vai quebrar tudo, sabe? Stan, por que você construiu um L na minha base? É que assim, eu não posso ficar de dia, sabe? Eu tenho que passar protetor solar, sabe? É meio ruim, entendeu? Por que que seus olhos estão vermelhos? Você virou vampiro, Stan? Não, é possível, não tenho nada. Tá louco? Possível, possível. Não, 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 não. Virei vampiro, tá louco? Aqui, ó, o dragão. Ah, dragão, né? Dragão. Dragão. Bonito, né? Gostou do dragão. Ó, ó, esse aqui também, ó. Ah, tá bom. Você tá meio estranho, Stan. Tô nada, tô nada. E você sabe que eu sou totalmente contra vampiro, né? Você é contra vampiro? Ah, nossa, eu não sabia, Dani, sério? É, eu acho que sim, né? Mas tudo bem, tudo bem. Não, mas se eu sem querer virei vampiro assim, teria algum problema assim? Ou não? Obviamente que ele teria um problema, né? Porque se você virou, você tem que automaticamente correr atrás e desvirar. Ah, entendi, entendi. Mas você não é não, né? Mas você não é não, né? Não, não, eu não sou vampiro. Tá louco, impossível ser vampiro. Tudo bem, então, né? Tudo bem. Mas, ó, eu vou pegar o poceidão aqui, porque ele tá fraco, né? E quem também tá fraco é a nossa rainha das neves, galera. Não fraca, né? De ser pequenininha. Fraca do quê? Caraca! Ela tá muito grande. Quantos dias ela tá, Dani? Deixa eu ver pra você aqui, ó. Ela tá 88 dias. Quantos dias você acha que dá pra ficar no máximo, Stan? Eu acho que até 110, 115 baixos. Caramba, velho. Tu dá pra ela ficar maior. E eu fiquei sabendo que dragou a fêmea e fica bem maior. Sim, fica muito grande. Caramba, que top, ó. Estanzinho, o que eu quero falar é que ela tá fraca é porque ela não tem nenhuma armadura, galera. Nesse mod aqui do dragão, a gente consegue armadurar, né? Consegue proteger as asas deles. Então, hoje, eu vou fazer nada mais nada menos do que isso. A gente vai atrás de pegar muito iron e fazer pelo menos uma armadura de iron, mano. Ou de silver aqui, que eu também tô vendo que dá pra fazer. Mas, a gente vai ver a mais fácil. A mais fácil que tiver pra fazer, só pra dar uma defesinha, a gente vai tá fazendo, fechou? Mas, Estanzinho, eu já sei na onde que é a base do Chris Brown. A gente vai lá. Vamos meter o medo nele. Vamos chegar de lobisomem. E, na verdade, vamos chegar na paz. Vamos chegar falando com ele na moral ali. Perguntar o que aconteceu. E vamos ver como que ele tá também, né? Uhum. Vamos ver se ele tá bem. Se ele tá... Revoltado. Se ele tá revoltado ainda. Saca a cabeça boa, né? Eu fiquei sabendo aqui. Vocês fizeram uma baguncinha com ele lá, hein? É, então. A gente pegou ele no soco lá. Porque ele tava falando que ia caçar lobisomem. Sabe que eu não gosto disso, né? Não, não. Tá certo, tá certo. Ele ia cortar o rabo dos lobisomem. Tá certo. Mas vai atrás dele, galera. Olha, eu vou tentar achar a base do Chris Brown aqui. E a gente já vai voltar já conversando com ele. Porque esse moço aí tem que explicar muita coisa pra gente ainda. E eu já vou até com o meu dragãozão já, Estanzinho. Caraca, eu vou com o meu aqui, meu parceiro. Botar medo. Botar medo, filho. Vamos atrás dele. Só vamos. Ah, 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 ah. Santo. Toca as bombetas aí, Estanzinho. Pra fingir que não chegou. Vai, toca aí. Calma, calma, calma. 3, 2, 1 e... Chegamos! Lord Firequart, Donatello, terceiro. Junior, está chegando a sua embaixadada aqui, meu querido. Tudo bom? O que você quer? Opa, calma aí. Estamos começando com o pé esquerdo. Calma aí. O que você quer? Moço, por que você está tomando dano, moço? Não, não, não. É, eu esqueci de passar protetor, Doni. Fica tranquilo. Por que protetor? Por que protetor? Oi, irmão. Tá trazendo vampiro pra minha base? Calma aí, irmão. Você é vampirista? Não, não. Eu tenho a pele muito sensível. Pera aí, então. Você que manda? Quer fazer um teste aqui? Que isso? Eu acho que ele está perturbado, Doni. Está. Tem um acampamento de caçadores aqui dentro. Aí, a prova é que eu não sou vampiro, quer ver? Ninguém fizer nada. E eu... Eu vou... Ele virou lobisomem. Não é possível, Chris Brown. Ele não pode ser ele o vampiro ou ela. Ele é lobisomem? Aí, ó. Eu não sou vampiro, não. Eu sou lobisomem, tá vendo? Virou lobisomem, é. Virou lobisomem. Tô achando que ele... Por que você está tomando sangue aí, moço? E se... Que suco é esse, irmão? É suco de morango. É suco de morango. É suco de morango. Está estranho, hein? Está estranho, moço. Mas o que vocês querem? Opa, calma. Abaixa as armas aí. Opa, calma aí. Abaixa as armas aí. Abaixa as armas aí. Abaixa as armas aí. Nós vim aqui... Foi sem querer. Foi sem querer. Nós vim em prol da paz aqui. Você faz isso, cara? Caramba, calma, calma, calma. Calma, galera. Todo mundo aqui vem em prol da paz. Cruz Brown. Eu vim aqui humildemente perguntar se você alterou a sua ideia de calçar lobisomens. Então, mudei sim, mudei. Você mudou? Você virou amigo agora? Sim. Na verdade, eu não calço mais lobisomem, não. Eu mato lobisomem. Ai! Maldito seja! Se fosse eu, eu ficava longe aqui, irmão. Ficar longe por quê? Ficar longe por quê? Ficar longe por quê? Ficar longe por quê? Ficar... Que isso? Que isso? Começou. Começou. Ficar longe por quê? Você tá... Você tá... Tá, moço! Ô, moço! Pega esse negócio aí, irmão. Isso daqui... Isso daqui é uma ameaça. Tira esse... Não, mete o pé da minha propriedade. Tira esse... Que cara... Pilã... Tu quer ajuda, não? Não, ajuda não. Ô, Chris Brown, você tem noção do que você fez aqui, Chris Brown? Não, fica na sua. Fica de boa. Você tá criando uma guerra. Você sabe que Donatella aqui é cheio de jellyados, né? Não tem nada a ver contigo, não, irmão. Você não devia ter vindo aqui. Eu devia sim. Eu tô vindo aqui em prol dos lobisomem. Em prol dos lobisomem, Chris Brown. Irmão, eu tô cagando pra lobisomem. Que cara... Eu tenho cara de canil? Eu tenho cara de canil? Tu... Tu tem cara de cachorro mesmo. Olha o que você fez comigo. A vergonha de você fazer eu passar aqui. Você tá ouvindo? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí, ó Cadela. Ele... Ele... Ele não fez isso. Ele não fez isso. Com licença, meu senhor. Agora você fechou com ele. Vai. Pega ele. Pega ele, Stan. Pega ele, Stan. Vai. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Ô, Stan. Você não foi dentro da minha casa, não, irmão. Ô, Stan. Stan, mete o pay, Stan. Eu tô vendo que os bichos estão seguindo você, hein, moço. O que tá acontecendo aí? Falou, falou, falou. Ele botou... Ele botou as drogas dele. Vaza. Ô, Chris Brown. O negócio é o seguinte. Vaza, vaza, vaza. É brincadeira, Chris. É brincadeira. Mete o pé, irmão. Chris Brown, o que eu quero falar pra você é o seguinte. A última coisa que você vai ouvir de mim aqui. Eu vim aqui em paz e você fez isso comigo. Tá gravado aqui. Se a sua casa amanhecer pegando fogo aí, ó. Você já vai saber quem que foi, entendeu? Não, vai mentir pra outro. Vai mentir pra outro. Tá com fogo na minha casa e sairei perante as chamas dominando o poder de todos os dragões. Eu quero ver isso. Eu quero ver. Você caçou guerra. Você entendeu o que você fez aqui agora, né, Chris Brown? É guerra, meu parceiro. É guerra. Ele vai matar. Vamos, irmão. Vai ter guerra. Se saia. Se saia. Eu só não vou matar você porque você tá perante seus dragões. É uma humilhação pra eles, entendeu? Uma humilhação. Falou, meu querido. Falou. Seguinte. Você tá ferrado. Eu vou montar meu grupo e vou vir atrás de você. Quero que você monte o seu aí, entendeu? Tô esperando. Tô esperando. Tu tá ferrado. Tá ferrado. Você ouviu? Reze. Reze. Falou. Vamos vazar, Stan. Vamos vazar. Vamos vazar aqui. Deixa esse cara aí. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora. Rala. Stan, você viu isso? Não, o cara simplesmente humilhou a gente, entendeu? Cara, e o pior é que ele tá com vários dragão ainda, Stan. Se ele tivesse com pouco dragão, ele tá com quatro dragão, cara. Quatro? O pior é que é verdade, ô. Eu acho que ele tem mais dragão que você, mano. Ele tem, cara. Porque eu tenho um aqui que tá forte até, mas o outro meu tá bem fraquinho, cara. Não tem como jogar ele pra guerra. Olha aqui. Caraca, mas você percebeu que ele tem, tipo, quatro do outro mod? Sim. Um bem mais forte. Cara, ele é o seguinte, Stan. A gente vai ter que atacar ele. Eu tô achando que ele é a maior potência do servidor agora. A gente vai ter que unir força, porque eu acho que só eu e você a gente não consegue. A gente vai ter que chamar Paulinho, Cole, Gustavo. Mano, a gente vai ter que chamar Nossa Aliança. E vai ter que ver também se eles vão querer entrar nessa guerra. Marceiro, vai ser fogo na casa de todo mundo. Não quero nem saber. Ele tá ferrado, mano. Você viu o que ele fez comigo? Tá gravado, galera. Ó, seguinte. Eu quero que você comenta aí embaixo o que você achou sobre isso. Eu cheguei aqui na humildade. Eu fui perguntar pra ele. Falei, mano, você vai parar de caçar os lobisomem? Ele falou, não vou. Você tá ferrado. Eu vou caçar você ainda. E ainda jogou fogo em mim. Te deu um osso. Te deu um osso ainda por cima. Ele me deu um osso e falou pra mim roer. Esse cara tá ferrado, galera. Esse cara tá muito ferrado. Porque é o seguinte, ó. Eu já vou começar já. Fazer o quê, Paulinho? Eu ia chamar você de Paulinho já. É que eu tô invocando já os otaquistas. Que isso? Tem um bicho aqui me tacando. O que é isso? Pode ser dele aqui. Deve ser os bichos dele aqui, filho. Deve dar um alto suado. Eu tenho certeza. Congele ele, ó. Vai. Pega ele. Pega ele na porrada. Vai, 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 vai. Que isso aqui não morre não, Stan? Isso. Isso aqui é muito do quê? É maldito. Vai, vai, vai. Vou azar. Eu vou dar tempo na minha base. Vou azar. Bora, bora, bora. Vou aproveitar que a gente colocou e vou dar tempo na minha base. Pronto. Fui. Cheguei. Cheguei. Tô colando aí. Caramba, cara. Cheguei. Tá. Mas, ó. Galera, comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre isso. E comenta um se vocês acham que eu devo voltar lá e revidar, atacar mesmo. Vou botar fogo. Vou aproveitar que eu não tenho meu castelo por enquanto. Vou botar fogo lá. A gente vai dar um jeito de destruir aquela base dele. Ele tá ferrado. Ele tá ferrado na minha mão, entendeu? Ó. Stan. Como ele tá se mostrando muito com o dragão dele, a gente vai ter que treinar o nosso. Treinar não, né? Melhor lá. Porque treinado já tá bem treinado mesmo. A gente já ganhou já de um dragão de fogo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer uma armadura pra ela. Nossa. Ou fazer uma armadura de diamante. Tanto faz. Qualquer um já tá ótimo. Mano, tá ótimo. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, Stan. Eu vou precisar de bastante ajuda aqui. Porque eu acho que ferro... Eu não tenho tanto, cara. Ferro eu tô... Eu tô escasso. Ó. Eu não tenho quase nada. Se quiser eu pego um pouco lá na minha casa. Eu tenho bastante. Você tem bastante? Perfeito. Eu tenho, eu tenho sobrando. Você tem quantos lá? A gente vai precisar de muito, cara. De muito? Eu tenho muito. Eu acho que deve ter uns 4 packs de... Nossa. Perfeito. Pega uns 4 packs aí que você tem. Que eu já vou tentar meio que dar uma... Uma sustância nela. E vou aproveitar também de pegar bastante. Você tem carne também, Stan? Carne normal? Tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. Você consegue trazer pra mim, por favor? Porque, ó. Essa dragoa aqui, ela... Tipo, tá com ferimento. Porque ela acabou de sair de uma batalha, entendeu? Ah, é verdade. Ela precisa agora se alimentar pra recuperar a vida, né? É. Quando ela se alimenta, ela... Ela regenera a vida dela. Então... Já ajuda pra caramba, tá ligado? Mas, cara, eu tô de cara com o que o Chris Brown fez. Sim, sim. Eu vou ter que contar pro Cole. Eu vou ter que contar pro Cole, velho. Eu vou ter que contar pro Cole. Não, eu tenho que contar pra todo mundo. Ó, eu tenho algumas aqui, tá? Eu não tenho muitas. Pega aqui. Deixa eu ver. Dropa aí. Só manda bala pra nós aí. Boa. Tá da hora já. Será que esse daqui ele come? Deixa eu ver. É porque esse daqui é de outro mod. Ele come, ele come, ele come. Boa. Tô dando, tô dando. Dei todos pra ele aqui. Deixa eu ver como que foi aqui. Deixa eu dar uma olhada nela. Boa. Regenerou bastante, cara. Agora só falta 40, né? Pra regenerar aqui. Mas tá bastante já. Já ajudou pra caramba já. Ó. Cadê os iron, Estãozinho? Você tá caçando aqui, ó, Estãozinho? Ah, tá tudo aqui, né, moço? Tá tudo aqui, né? Ah, entendi já. Ó. Eu vou pegar aqui então. Deixa eu ver como que eu já vou conseguir fazer. Colocar armor de dragão aqui. Deixa eu ver. Iron. Nossa. Mano, é feita com bloco. Meu querido. É feito com bloco isso daqui, galera. Cara, eu vou tentar fazer o máximo possível aqui. Eu vou tentar fazer o máximo. Eu acho que vai dar, velho. Já deu sete bloco aqui. Calma. Calma. Ô, Dani, pega aqui os iron aqui, ó. Tem mais aí, moço? Tem mais aí. Agora eu tô indo, viu? Falou. Eu preciso cuidar de um assunto aí. Fica mais forte, tá? Vai lá, meu querido. Vai lá. Muito obrigado aí, hein? Precisamos só chamar. É nóis. Tá bom jogo. Nossa, a gente já meteu o pé já. Agora é só a gente terminar aqui que ele já ajudou a gente, galera. Chamei ele porque ele tinha um estoque de iron. Olha aqui, pra vocês terem noção. Ele tinha bastante iron. O bichão tava forte mesmo. Deixa eu ver quantos que deu aqui mais. Cinco. Temos com... Opa, tem até mais iron aqui, galera. Caramba, ele tem... Mano, ele deu muito iron pra gente. Cara, eu acho que eu vou conseguir completar e ainda guardar pra gente ter a próxima armadura de iron, velho. Ó, eu vou fazer aqui o set capa então dela. Deixa eu primeiramente guardar as coisas aqui no baú. Eu tô com bastante coisa no inventário, né? Pronto. Fiz aqui o capacete dela. Vamos fazer o protetor aqui do pescoço. Protetor agora do corpo. E por fim, a da cauda dela. E ainda sobrou sete blocos. E, cara... Tem muita... Caramba! Achei que o nosso dragão tinha... Tinha sumido. Por um momento eu achei que ele tinha sumido, velho. Sai! Cripe! Maldito! Congela! Cara, seu lobisomem é ruim por um lado e bom pro outro, né? Porque... Olha o pulo que eu dei aqui, velho. Deixa eu teletransportar pra minha base de novo aqui. Que que... Senão vai dar ruim. Base. Pronto. Ele transportei. Galera, agora vamos ver como é que vai ficar a rainha das neves da sua armadura potente. Deixa eu dar uma olhada. Lá vai, cliquei. Caramba! Olha esse poder, galera! Olha isso daqui! Olha isso daqui, galera! Caramba, ela ficou muito bonita, mano! Combinou com a cor dela! Se vocês vão ver até o olho dela brilhando ali, combinou tudo, cara! Ficou perfeitamente perfeito! Caramba, que show, galera! Agora sim, a nossa querida rainha das neves está totalmente protegida, galera! Olha que bonito! Cara, ela ficou realmente um dragão de guerra! Ela está pronta pra caso aconteça alguma guerra aí, né? Se o Chris Brown vier atacar a gente, ela está preparadíssima, fechou? Olha como é que... Nossa, atacaram nela! Quem que foi? Quem que foi o louco? Foi você? Foi vocês? Vocês estão loucos! Estão loucos da cabeça, meu querido! Estão loucos de atacar! Sai! Acaba com a resta dela! Cadê o outro? Cadê o outro que estava aqui? Está aqui em cima! Você que atacou a rainha das neves! Pronto! Matei! Galera, olha como que ela ficou com a sua querida armadura! Olha que bonito! Ela está preparada para a guerra agora, fi! Agora se o Chris Brown vier atacar a nós, já sabe quem que a gente vai invocar, fechou? Mas galera, o vídeo vai terminar por aqui! Espero que todo mundo tenha gostado do que aconteceu aí também! Porque o Chris Brown, você viu? O bichão é louco! O bichão é tenebroso! Entendeu? Então comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso! Eu vou falar com mais gente! Relaxa! Que vai acontecer muita coisa ainda, valeu? É isso galera! Espero ver vocês no próximo episódio! Fui! Tchau! 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 Tchau!